Música Oi Brasil, tô falando aqui diretamente do LATAM VIP Lounge Estou muito fila porque gente, fui convidada pela LATAM Airlines e pela HBO Max pra ir assistir ao último episódio de House of the Dragon em Madrid no cinema com uma galera eu acho que vai ser muito emocionante e eles vão me levar para Trujillo, que é uma cidade de uma antiga província de Cáceres onde foram filmadas o que? filmadas várias cenas de House of the Dragon estou muito ansiosa pra chegar lá e descobrir tudo enquanto isso, estou aqui no Lounge super fina da LATAM, tem comida, tem janta tem lugar pra descansar, lugar pra trabalhar não tô bêbada ainda, prometo, é a primeira taça bom dia acabamos de acordar aqui são 8h16 da manhã ainda está escuro e estamos indo a uma excursão pra Trujillo que nós vamos conhecer onde foram gravadas algumas cenas de House of the Dragon eu tô com meu café aqui que eu acordei o que? 15 minutos atrasada mas tamo indo Brasil, chegamos em Trujillo essa aqui é a praça principal da cidade e por aqui eles gravaram várias cenas de House of the Dragon essa aqui é a estátua do Francisco e ele foi substituído na série por uma estátua de dragão pra mostrar todo o poder Targaryen lá no episódio 1 a gente tem um plano de cima que a gente vê essa pracinha aqui e eles colocaram várias pessoas andando várias lojinhas e agora vou mostrar mais detalhes aqui pra vocês essa estátua aqui do Francisco Pizarro ela é de 1928 e esse cara é um conquistador espanhol que ficou muito conhecido por conquistar o Peru e existem três estátuas iguais a essa aí do tio Francisco pelo mundo então a primeira aqui na Espanha em Trujillo a segunda tá lá em Lima e lá eles vivem mudando a estátua de pracinha e a terceira dela tá em Búfalo nos Estados Unidos por quê? porque o escultor que fez a estátua é de Búfalo e ele fez mais uma e levou pra lá esse aqui é o Palacio de la Cadena ou Maison de la Cadena que aqui as pessoas recebiam asilo político, refúgio então se na rua você estava sendo procurado pela justiça ou por alguém você podia vir aqui pedir asilo então ali dentro ninguém podia te pegar como se você virasse café com leite então você entrava e estava seguro aí óbvio que pra sair depois ia ser um grande problema inclusive reis já se refugiaram aqui e por que chama Palacio de la Cadena? porque tem essas correntes aqui que em espanhol se chamam cadenas a gente tá seguindo o guia ele tá contando várias histórias pra gente e aqui é um dos corredorezinhos que fazem parte de Porto Real então aqui com certeza filmaram alguma cena sei lá, o Egon indo pra Baixada das Pulgas é por aqui o caminho, entendeu? olha aqui essa portinha não sei se foi por aqui mas tem uma vibe de onde o Eamond e o Christon estavam procurando o Egon, né? então fica aqui batendo nas portinhas acho que aqui tá mais parecido até o Egon tá por aí? meio dia 45 e está ficando um calor quando a gente chegou aqui tava por volta de 15 graus, acho e agora não sei quantos graus tá porque eu tô sem Wi-Fi e a minha internet não tá pegando mas de repente ficou calor ai, aqui era uma piscina municipal dos romanos ai, devia ser mais cheio, né? e aí desce a escadinha aqui pra tomar um tibum isso aqui era uma tumba sim, a pessoa vinha aqui e morria morria só que a pessoa não morria e ficava aqui eles colocaram uma ex-tumba aqui pros animais não ficarem entrando na piscininha dos humanos, né? que imagina, os animais vão lá tomar banho daí faz um cocôzão e traga a piscininha então assim tinha essa barreira e aí tá uma quadra no meio de King's Landing nosso guia Tomás tava contando que pra gravar aqui eles fecharam a cidadezinha, né? aqui Trujillo e ele falou que pagava-se 50 euros por dia pros figurantes participarem aqui só que é um trabalho pesado então a pessoa fica aqui horas e horas e horas e repete muito as cenas e tal e ele contou que uma amiga dele tava naquela cena que o Eamond tá procurando o Egon e tal e ela ficava segurando uma caixa e ele falou que ela ficava o dia inteiro passando atrás dele com uma caixa e que ela ficou, sei lá, em torno de 5 horas segurando a caixa no dia seguinte ela tava com dor no braço assim, de tanto ficar ali e ela apareceu em menos de 1 segundo na cena nossa, já imagino um dragão aqui aqui de cima dá pra ter aquela sensação dos dragões sobrevoando a cidade, né? porque daqui dá pra ver bem como se fosse Porto Real de cima é realmente, aqui é Porto Real, sem dúvida detalhe que o pessoal desceu pra almoçar a gente ficou pra fazer mais takes e agora a gente não sabe como que desce a gente tem meia hora pro ônibus sair e a gente tá aqui perdido tá cerrado não, não, passa conseguimos, achamos e ainda temos 15 minutos Brasil, acabei de chegar aqui no Cine Capital, que é aqui no centro de Madrid, onde vai acontecer a premiere do finale de House of the Dragon e aqui vão aparecer vários atores espanhóis, de outras séries, de outros filmes e também houve boatos que o Aegon vai estar aqui, o Tom Glenn Carney será que eu vou conseguir falar com ele? Estou torcendo e olha que chique aqui na porta do Cine Capital temos vários ovinhos de dragão temos aqui um textão de La Casa del Dragón não tá quente vamos entrar como é que você está fazendo? Oi, bom de se conhecer. A sua cena na Coronação foi tão bonita para assistir. Nós estávamos perguntando, o que você pensava, o que o Agon pensava? Ele mudou sua mente? Isso é para o público decidir, eu acho. O que você pensava quando você estava... Eu estava pensando, estou absolutamente terrifício. Essa é uma grande responsabilidade para um actor e uma pessoa, na posição de Agon. Foi uma das sentimentos que... Eu acho que nós vemos, não é? A reluctância até aquele momento, quando eles começam a cantar. E eu acho que há um pouco de glimma no Agon para dizer que isso pode ser um pouco divertido. O que foi o mais difícil de gravar? Emocionalmente ou, talvez, físicamente, ter o seu pé aberto para a Olivia Cooke assistir? Isso foi um dos meus primeiros dias no set. Realmente? Eu acho que, provavelmente, o mais difícil de gravar foi a cena ao lado da mesa. A cena de banquete no episódio 8. Hava muito acontecendo lá. E, obviamente, Paddy Considane, que é o ser humano, que ele é, que é o que ele é, que é tão grande performance, que é tão intoxicante para assistir. E, você sabe, isso está acontecendo, e o Reece está fazendo o seu negócio, Ewan, que joga... Eamund, está fazendo o seu negócio. Há muito acontecendo. Matt e Emma. Então, isso foi bastante complexo. Muito obrigada. Você pode enviar seu amor ao Brasil? Eu envio meu amor ao Brasil. Obrigada por suportar a House of the Dragon. Obrigada. Obrigada por suportar a House of the Dragon. O que é esse caralho? Gente, estou muito chique. Tem vinho, tem comidinhas. O pessoal está aqui, os influencers, atores da Espanha. E eu vim bem dragonzuda, da minha linha com a Anilo Biju, e vim com as minhas pedras, Alison e Reinira, para dar sorte, para ninguém se matar hoje. Ou vão se matar... Ah, não sei. Eu não sei. Eu ainda não vi o episódio até agora, gente. Estou muito curiosa. Eu vi que está todo mundo falando. E estou curiosa. Então, vamos aguardar. Brasil, essa experiência foi muito incrível. Eu queria agradecer a Latam e a HBO Max por terem me levado nessa aventura. Foi muito legal conhecer um pouquinho da Espanha. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.